A mulher anda pelo supermercado normalmente, como se estivesse fazendo compras. Alguns produtos nas mãos, olha as prateleiras e com habilidade vai colocando dentro da bolsa. O circuito de câmeras vai registrando tudo. Depois de pegar o que queria, ela paga por apenas um pacote de café no caixa e vai embora. Pela câmera de fora do comércio, dá pra ver que ela tem alguma condição financeira, já que vai embora de carro. O furto foi num supermercado em Anápolis. Por isso, cada vez mais estabelecimentos de venda aberta ao público vêm investindo em sistemas de segurança. Esta rede de supermercado, por exemplo, investiu em câmeras de segurança. Só nesta unidade são 84. Quem opera elas aqui nesta central de comando é o José Miguel. O trabalho dele aqui exige muita atenção, né? Ah, com certeza. Principalmente nos dias movimentados, né? A gente tem que redobrar a atenção. A gente faz um acompanhamento completo, né? Junto com a equipe que está embaixo, os fiscais de loja, né? Eles vão observando no lugar. Eu também vou acompanhando aqui de cima. Na hora que a gente vê algum suspeito, a gente já faz o monitoramento total dele. Desde a hora que ele entra até a hora que ele se retira da loja. Olha só mais este caso. A pessoa age com toda a naturalidade. Ela furta carnes de primeira qualidade. E repete o furto outra vez. E o pior, no segundo delito, ela leva o filho junto. Aqui na central, o operador vai passando as orientações para os seguranças dentro da loja. A comunicação é essencial. Trabalho em conjunto, que pode evitar prejuízos maiores. Pegou o indivíduo ali no pulo, qual que é o procedimento que você toma aqui? Aí eu vou orientando, em primeiro lugar, a parte de segurança, né? Para estar, no caso, olhando até ele passar pelo caixa. Se é que ele chegar a comprar alguma outra coisa. Por quê? Porque a regra é não abordar a pessoa dentro do lugar de trabalho. Quer dizer, dentro do mercado. Por quê? Porque em uma situação, em determinada situação, a pessoa pode pegar e soltar o que ela roubou. E ela pode entrar com o processo contra a empresa. Quem é pego se complica. O furto simples é até quatro anos. E, dependendo da situação, pode ser qualificado, ele vai ficar até preso. Fica preso em flagrante, requer aí uma audiência de custódia com o judiciário. Então, tem punição, sim.